Não, tá bom, não é fácil, mas é um momento muito triste Olha, Helder, fala aí que você tá doente no Mato Grosso É um momento muito triste, tô doente, minhas amigas estão muito inflamadas Olha o frio do Mato Grosso, olha a blusinha Devido às baixas temperaturas Mostra o irmão grisalho irmão Mostra o frio